So today we have a dialogue between a foreigner living in Portugal who is going to call a portuguese bank manager to cancel her credit card in portuguese uma cidadã estrangeira a viver em portugal telefona para um gestor de banco português para cancelar o seu cartão de crédito Here we go! Your call is very important to us. Please stay on the line. Lota Fez Bank is very much focused on the well-being of our customers. Bom dia! Daqui fala João Antunes do banco Lota Fez. Ligou para a nossa agência de cascos de rolha. Em que posso ser útil? Bom dia! Só se for para si. Estou a ligar-lhe porque acabei de ver o meu extrato bancário e reparei que me andam a cobrar 50 euros por mês por um cartão de crédito. Ainda por cima, bloquearam 5 mil euros da minha conta como caução. Como o meu dinheiro está tudo bloqueado, nem consigo pagar as vossas comissões. Quero cancelar imediatamente este cartão de crédito e quero também desbloquear o meu dinheiro. Calma, calma! Vamos por partes. Qual é o seu número de cliente aqui no nosso banco? Eu sei lá. Qual é o meu número? Onde é que se vê isso? Veja na parte de cima do seu extrato bancário. Vê uma caixa que diz número de cliente? Ah, ok. Já estou a ver. O número é 93812. Obrigado. E agora, por razões de segurança, vou ter que lhe perguntar a sua data de nascimento. Ok. É 25 de dezembro de 1964. Tudo correto. Já confirmei a sua conta, Sra. Mónica. Estou aqui a ver que a Sra. tem um cartão de crédito Platinum Expense ativo. Tem a certeza que quer cancelar? Olhe que este cartão dá-lhe múltiplas vantagens, incluindo descontos de 5% quando gasta mais de 10 mil euros por ano em viagens na Top Portugal Late Airlines e uma estadia grátis por ano no nosso spa exclusivo, águas e óleos. Nem quero saber de nada disso. O cartão até podia oferecer-lhe o ad-mail grátis no Algarve. Quero é o meu dinheiro desbloqueado rapidamente e que pare de me roubar todos os meses. Isto parece um assalto à mão armada. Pronto, pronto. Não precisa de se enervar. Estamos aqui para satisfazer os nossos clientes e os seus desejos são ordens. Então, como fazemos? Posso cancelar o cartão online? Ah, bem. Isso não. Infelizmente, a sua conta não inclui cancelamentos online, a não ser que pague uma comissão de 300 euros mais imposto de selo de 2%. Em alternativa, pode deslocar-se ao nosso balcão e pedir para cancelar o seu cartão. Não acredito. Depois de 45 minutos à espera, você diz-me isso. Vou já parar aí, mas pode preparar o meu dinheiro porque vou cancelar não só o cartão, como também a conta. Com certeza, Sra. Mónica. Contudo, devo avisá-la que o custo das chamadas para o nosso apoio ao cliente é de 3 euros por minuto mais IVA. Assim sendo, a Sra. terá pagado por esta chamada aproximadamente 150 euros mais 51,75 euros, que correspondem ao IVA à taxa em vigor de 23%. O total serão, então, 201,75 euros, que aconselho a pagar antes de fechar a conta. Vou desligar imediatamente o telefone antes que fique sem dinheiro na conta. Até já e passe bem!